Música Pô, Junita de volta, direto de Belo Horizonte, aqui ó, sou sozinha mineira, daqui a pouquinho tá chegando a hora que eu mais gosto do programa, né, o Edu vai fazer um rosbife com o Matheus que já tá aí no estúdio, enquanto isso, sempre tem alguma coisinha pra mim aqui em Minas ó, já tô com meu fãozinho de queijo aqui, hum, aceita aí gente, alguém? Ó, mas enquanto isso, eu quero saber do Matheus, qual é a nota que ele dá de 0 a 10 pro pão mais irreverente dessa linda, que é o Igor.